Música Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da Panorama o diretor da Câmara de Dirigentes Logistas meu amigo Alexandre Lopes, meu caro Alexandre é um prazer recebê-lo, bom dia Bom dia Otávio, bom dia ouvintes da Rádio Panorama, muito obrigado por ter chamado mais uma vez Alexandre, nós temos aí essa situação da onda amarela, o programa Minas Consciente começa a ficar mais flexível e as academias já começam a abrir Exato, semana passada o Comitê Extraordinário do Covid, que fica em Belo Horizonte, que o estado de Minas Gerais gerencia publicou uma nova decisão que antecipou a abertura das academias, as agências de turismo e também os clubes e isso propiciou uma abertura na onda amarela, onde só era prevista na onda verde e agora a possibilidade de abrir com uma maior restrição do que na onda verde por exemplo, hoje na onda amarela a academia tem que ter uma limitação de quantidade de pessoas de 10 pessoas por metro quadrado na onda verde ela é mais flexível, é 4 metros quadrados por pessoa e na onda amarela a academia tem que dedicar um pessoal exclusivo para fazer a manutenção da limpeza não é só limpar na hora que abre e na hora que fecha a cada 2 horas a academia tem que fechar, parar, realizar a limpeza de todos os equipamentos e continuar com a operação e também o atendimento, não só na onda amarela como na verde, ela tem que ser agendada então para evitar aglomeração, para respeitar essa limitação de 10 metros quadrados por pessoa tem alguma obrigatoriedade de máscara dentro da academia, Alexandre? existe esse item ou isso não está ainda previsto? não está previsto porque fazer ginástica com máscara é uma dificuldade é uma dificuldade muito grande, então até faz mal para a pessoa você está correndo e você respira puro gás carbônico, isso faz mal para a pessoa então, existe mais alguma flexibilização dentro da onda amarela? as academias já abriram, falta algum... a agência de turismo, que abriu agora e os clubes os clubes também mas todos eles têm os seus protocolos para seguir são protocolos novos, que antes não existiam só existiam na onda verde então quando Itajubá passar para a onda verde se conseguir, as academias continuam abertas só que tem uma maior flexibilização você pode atender mais pessoas por metro quadrado é, só para dar aqui uma... sintonizar, nivelar a informação para o ouvinte o programa Minas Consciente, ele tem as mesmas ondas que o sinal de trânsito aliás, foi uma explicação que você deu aqui da outra vez não foi? da última vez isso então é sinal vermelho, tudo fechado só os essenciais abertos só os essenciais abertos o amarelo é o que nós estamos passando agora e o verde é liberoso só que em Minas ainda não tem ninguém de onda verde não, ainda não está todo mundo na mesma... segundo o programa no mesmo patamar que Itajubá e toda a semana esse comitê se reúne para avaliar o estado de cada micro região e região no estado de Minas para dizer se avança no semáforo ou se volta a uma situação de maior restrição isso é muito importante também porque, tudo bem, estamos na onda amarela as academias abriram, os clubes funcionando e etc porém, existe o risco de, se os números de contágio se elevarem volta tudo atrás, não é isso? voltamos para a onda vermelha como já aconteceu em outras regiões em Minas e volta, fecha tudo de novo a gente ser obrigado a fechar e por a questão de saúde, né? é a balança, né? você está melhorando a questão do contágio da doença você vai flexibilizando o comércio, a economia o dia a dia das pessoas então a gente tem que manter essa preocupação esse distanciamento da pessoa o uso de máscara para justamente não só proteger as pessoas no dia a dia mas também proteger os os grupos de risco que a gente comentou aqui antes da conversa eles são prioritariamente tem que ser protegidos porque eles estão mais expostos à doença, ao vírus são mais suscetíveis a ter avanço da doença o Alexandre chegou uma pergunta aqui no WhatsApp perguntando quando os bares vão estar liberados para shows os shows são os eventos, né? os eventos são na onda verde, né? tem os protocolos ainda não ainda não, ainda não mesmo o show de barzinho o cara com violãozinho lá tal ainda não está podendo isso aí é através da onda verde e breve vamos chegar lá o Alexandre até mesmo a gente estava discutindo na CDL se vai ter o Natal no final do ano que tem toda aquela festa que a CDL faz na Rua Nova e aí a gente não sabe ainda se fosse hoje não, não vai ter mas não sabe a evolução o que vai acontecer então a gente tem que esperar tem que se prevenir para não avançar a doença e para a gente conseguir ter mais liberdade isso é verdade então a responsabilidade aliás eu ouvi uma fala do prefeito colocando isso a responsabilidade da população do comércio da CDL na fiscalização também é muito grande nesse aspecto não deixar que as coisas extraporem porque a tendência às vezes é se dá um pouco um grau de liberdade aí as pessoas começam a afrouxar começam a relaxar já citamos aqui né o Alexandre o exemplo do sujeito que chega ao pico do Everest festeja comemora e morre na descida na descida exato exatamente a situação da pandemia a gente chega lá no pico estabiliza começa a relaxar relaxa e aí o problema está na descida e não aguenta o joelho estoura é, não aguenta exatamente o Alexandre existe também uma recomendação que gerou muitas dúvidas e que não era um assunto que nós tínhamos que ter tocado na nossa última conversa acabou que não avançamos por questão de tempo é do cuidado com o pessoal dos grupos de risco tem muito idoso que diz ah, eu fui na loja não me atenderam porque disse que eu estava fora do horário ah, eu fui assim e me obrigaram a usar máscara olha, máscara todo mundo está obrigado a usar continua usando as máscaras e agora o grupo de risco ele não tem horário específico para ele não tem ele pode ser atendido a qualquer hora e inclusive ele pleitear um atendimento prioritário que é o direito dele ou seja ele pode entrar no comércio e quando tiver uma quantidade de pessoas a mais ali ele falou sou idoso ó, estou diabete tem como você me ajudar aqui aí o comerciante tem que ter essa sensibilidade se estiver atendendo uma pessoa só um minutinho só vou atender aquele senhor ali que é grupo de risco e volto e te atendo então dá prioridade para o grupo de risco para ele ser atendido o mais rápido possível para ele deixar o estabelecimento para evitar a possibilidade de uma possível contaminação tem uma cartilha da CDL sobre isso saiu uma matéria sobre o específico se a gente olhar no site da CDL cdlitajubá.com.br tem todas as orientações para o comerciante e a gente está disponível também por telefone não sei o telefone agora de cabeça mas consegue achar facilmente no nosso site e entre em contato que a gente faz as orientações se possível até visita e explica como é que é a situação específica do estabelecimento você tem algumas diretrizes aí como exemplo Alexandre que a gente possa mencionar então as diretrizes continuam as principais continuam as mesmas a questão da distância entre as filas que são os dois metros o uso de máscara tanto para as pessoas que o proprietário o funcionário e também os clientes só podem entrar no estabelecimento portando a máscara o atendimento prioritário que a gente acabou de conversar e também a disponibilização do álcool em gel na entrada e pontos estratégicos às vezes eu tenho uma loja muito grande eu não vou disponibilizar somente na entrada mas perto do caixa por exemplo é importante tem que ter né é na lei fala assim pontos estratégicos no caixa é um ponto estratégico e a pessoa está lá digitando na maquininha então ela já pode passar a senha no cartão de crédito então ela já pode passar o álcool em gel antes ou depois para prevenir essa contaminação olha o telefone da CDL é 3536223511 isso mesmo obrigado a minha memória aqui é internáutica vou repetir 36223511 e lá o pessoal da sede da câmara de dirigente logista ela pode prestar informações mais precisas de apoio principalmente ao empresário é porque o empresário às vezes ele pode ter uma situação específica dele e ter uma dúvida e a gente atende ele de forma personalizada o Alexandre também estão perguntando aqui bom se o parque municipal está liberado parque municipal está liberado e bares e restaurantes se estão liberados bares e restaurantes também está aberto porém com as restrições parecidas com as das academias não é? sim com a distância entre as mesas a questão de quantidade de pessoas por mesa então tem uma série de regrinhas que os bares e restaurantes também tem que seguir que está no protocolo do Minas Consciente no site ali do governo do estado essa questão nós estamos falando dessa questão do protocolo o protocolo são os itens de segurança que são exigidos por esse programa para que o funcionamento seja correto então a gente faz um apelo ao comércio principalmente ao pessoal de Boteco não deixe aglomerar por favor não deixe aglomerar não deixe aglomerar porque nós conversamos isso da outra vez existe uma fiscalização não é a vigilância sanitária que você vê chegando que vai fazer esse controle existem fiscais da promotoria a paisana a paisana o cara chega lá como usuário vê aquela muvuca manda um relatório aí já viu o poder que o Ministério Público tem porque o Ministério Público são os olhos do estado assim como a polícia militar aqui na nossa cidade né então não fica pensando que vai chegar alguém uniformizado lá pra observar o que está sendo feito mesmo que seja em bares da zona rural etc vamos segurar essa onda mais um pouco aí pra gente poder passar de onda né sai da amarela pra verde não é isso? exatamente e o bar que ele seguir muito bem as regras o cliente vai enxergar ele de forma diferenciada opa que é um lugar seguro pra eu estar exatamente e aí você consegue atender e atrair os clientes pra seu estabelecimento o Alexandre mais alguma recomendação? não é basicamente isso basicamente isso né tá aí então vamos em frente aí o Alexandre Lopes volta e meia volta ao nosso programa pra nos passar balizar né você ouvinte você consumidor você internauta sobre essa questão dos avanços do programa Minas Consciente que é o programa que agora está onde Itajubás está inserida e aliás várias cidades aqui da nossa região já estão inseridas e é ele quem está dando os parâmetros para o funcionamento do comércio e os avanços de maneira geral Alexandre muito obrigado por mais essa e até breve obrigado você em breve a gente está de volta com vários outros assuntos que forem necessários pra gente esclarecer e informar bem a população pra gente trabalhar da melhor forma possível é isso aí tomara que seja já falando da onda verde né a onda verde está chegando está chegando exato meu caro muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e até mais obrigado obrigado e um grande abraço a todos esse é o Alexandre Lopes diretor da Câmara de Dirigentes Logistas participando do Conexão Itajubá aqui nas Ondas da Panorama do Conexão